Mano, eu sabia que a Jojo Taldinho não ia deixar isso barato. Eu sabia. Mano, parece que eu tava adivinhando. Você pode até dizer, ah, você quer ser o bichão. Não é não, cara. Eu sabia, cara. Eu imaginava, eu sabia que a Jojo Taldinho não ia deixar isso barato, né? Quem tá acompanhando aqui o canal, viu o vídeo que eu trouxe ontem, né? Falando a respeito da Deolando, que deu o máximo de dinheiro pra... pros seus funcionários, né? E a Jojo Taldinho deu um panetone. Tão dizendo aqui que foi um panetone Micho Luke, mas sem conta. A galera... Rapaz, a galera é mal. A galera da internet tá te falando, bicho. É foda. E daí a Jojo Taldinho viu as críticas que tá rolando em alta na internet, nos comentários dos vídeos que tão rolando aí dela dando esse panetone sem conta pros funcionários, né? Ela não deixou barato. Olha só o que ela falou aí, ó. Eu falei no vídeo anterior, não sei se eu falei no vídeo anterior, mas enfim. Eu queria que os patrões... Você que tá assistindo esse vídeo aqui, eu quero ver você já ter passado por isso. Eu queria que os patrões... Os patrões que fizessem igual a Jojo Taldinho. Pelo menos que não a Jojo Taldinho. No final de ano, desse o panetone, mas sem conta de brinde pros seus funcionários. Que eu já tive patrão que nem em bom dia, às vezes, não dava. E eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo aqui, ó. Deixa eu botar o dedo aqui na sua cara. Não quero ver você dizer que não. Tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo aqui, algum dia você já teve algum tipo de patrão que malmente dava um bom dia e que, às vezes, tinha dia que nem um bom dia te dava. Presta atenção aqui no que é o Jojo Taldinho e veja o que é que vocês acham. Gente, agora que eu parei que eu tô na correria, e aí as pessoas estão falando que eu dei um mini panetone e cem reais. Tentei falar uma coisa pra vocês. Os meninos que trabalham na minha casa são maravilhosos. Mas eles prestam serviço na minha casa. Eles não são meus funcionários. Né? Eles recebem muito bem. Então eu poderia simplesmente achar que, por eles fazerem serviço na minha casa, eu não deveria dar uma bala pra eles? Né? E simplesmente não dá nada. Eu dei, né, uma lembrança de coração. Né? E na vida do trabalhador, né, que corre atrás, sempre na correria, cem, cinquenta, vinte, faz muita diferença. Tá bom? Ah, mas por que Deolane, gente? São funcionários da Deolane, contratados da empresa da Deolane. Não confundam as coisas. Pelo amor de Deus. Vocês não estão dando nem um palito pra ninguém. Ah, se manquem. Nunca sabe o que fazer. Seja sincero, você que tá assistindo esse vídeo, você acha que a Jojo Tordinho fez errado? Você acha que a Jojo Tordinho é mão de vaca, a gente tem dado só um panetone, como estão dizendo por aí, um panetone mixulucos sem conta? Eu queria que... Volto a falar de novo o que eu falei no início do vídeo. Eu queria que todo patrão, né, todos os patrões do Brasil, do mundo, fizesse igual a Jojo Tordinho, que tem muitos que nem um bom dia dá... Se inscreve no canal se é novo por aqui, deixa o like pra fortalecer e até o próximo vídeo.